Eu usei uma pomada modeladora que não só alisou meu cabelo, como quebrou ele todinho. Bom dia, boa tarde, boa noite para as mais gatas e gostosas que me acompanham aqui nesse site. Sendo aquela minha história, gata, se você usa trança, se você é uma crespinha que gosta de fazer penteado, usa bastante pomada, esse vídeo é para você e você precisa assistir até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e tudo o que acontece aqui no canal. Eu usei uma pomada modeladora que não só alisou meu cabelo, como quebrou ele todinho. Sim, esse fato é verídico e inclusive eu alisei meu cabelo de progressiva por causa desse acontecido. Vou explicar para vocês como foi que eu percebi. Para quem não me acompanha aqui no canal, nem no meu Instagram, caindo aqui de paraquedas, eu tinha um cabelo black, crespo, cacheado. Meu cabelo é tipo 4AB e ele não era natural, tá? Eu fazia a famosa soltura dos cachos nele. Porque desde o início, né, desde os dois dedinhos de crescimento, nenhum produto ficava bom nele, nenhuma finalização ficava boa. E aí eu resolvi voltar à química para poder lidar melhor com ele. E dito e feito, meu cabelo começou a responder muito bem, cresceu bastante, estava bem bonito, estava bem cheio, estava bem fácil de cuidar. Mas um belo dia fui eu fazer o meu alisamento, né, para meio que reduzir o volume, para ficar melhor, para desembaraçar, porque às vezes eu chorava para desembaraçar o cabelo. Gente, olha, era um caso bem sério. Eu fui com o cabelo sujo para o salão fazer a soltura dos cachos, que é uma química, tá? Se alguém falou para você que é uma hidratação, algo do tipo, e não tem química, mentira. Porque a soltura dos cachos tem química, sim. Qualquer coisa que mude o formato do seu cabelo é uma química. E aí eu fui fazer, meu cabelo estava sujo de quê? De pomada modeladora. Também fica de alerta, que eu já mostrei aqui para vocês, mas eu vou mostrar um produto, um achado, assim, na minha vida para substituir, tá? E eu vou deixar um cupom aqui para vocês também. No mesmo instante, a menina passou a química e ela foi tirando e ela falou, ó, essa pomada que você está usando provavelmente está dando reação com a química e é melhor você parar de usar, porque o seu cabelo está ficando liso. Principalmente aqui na frente, que era a parte onde eu mais colocava a pomada. Tipo, no meio estava normal, porque é a parte que não entra, né? Eu não fazia muito penteado, assim, para colocar a pomada na raiz toda, no cabelo todo. Só, assim, por fora mesmo. E foi a parte mais danificada, que mais quebrou. Meu cabelo ficou desse jeito aqui, vou mostrar para vocês. Quando finalizava, ele ficava desse jeito. Algumas pessoas até comentavam, nossa, mas tu raiz está lisa, nananã. Mas nunca foi uma coisa que me incomodou, porque eu não estava usando meu cabelo natural, entendeu? Eu vivia de penteados e de tranças. Ela falou, entrou por aqui e saiu por aqui. Porque ela tinha cabelo natural, né? Black e tal. E ela já tinha falado para eu parar de fazer a sutura dos cachos, para eu parar de passar química, que o meu cabelo era lindo e não precisava daquilo, que eu ia acabar estragando ele. Dito e feito. Mas agora estou aqui correndo atrás do prejuízo. Quando o profissional chegar para você e falar, olha, não usa isso, isso e isso, por causa disso, isso e disso, dê ouvidos, tá? Não pague para ver igual a mim, não. Eu continuei usando porque eu tinha nada mais, nada menos do que dois potes em casa. E, além de tudo, eu tinha comprado uma caixa fechada para revender. Na época eu estava abrindo a minha loja que eu tenho hoje, que é a minha loja de cabelos, loja de rabos-cavalos, de wig, de lace, produtos nesse nicho. E aí eu falei, o que eu faço? Logo depois disso, a gente foi uma atrás da outra. Logo depois disso, as pomadas foram proibidas. Algumas estavam causando cegueiras e tudo mais. Falei, bom, essa nunca causou nada, nenhuma ardência no meu olho. Vou continuar usando. Um belo dia eu vi o quê? Que a bonita também estava proibida no site da Anvisa. Entrei no perfil da loja, entrei no site, tinha assumido todas as pomadas. E aí eu fiquei, caraca, e agora? Estou com uma caixa fechada, o produto alisou o meu cabelo. Não quero revender isso para as pessoas, não vou passar isso para as pessoas. Vou ficar com esse prejuízo. Mas aí, graças a Deus, eu consegui entrar em contato. Eles me reembolsaram o dinheiro, eu devolvi os produtos, as pomadas para eles. Mas eu continuei usando o pote que eu tinha aqui fechado. Porque na época não tinha, gente, produto nenhum. Eu não conhecia outro produto. Hoje eu conheço, vou indicar para vocês. Mas na época eu não conhecia produto, sabe? Então eu continuei usando, empurrando com a barriga. Não queria usar meu cabelo solto mesmo. Era só no penteado. Até então ela estava ajudando um pouco. E aí, continuei usando. Tenho guardado o pote para mostrar para vocês. Inclusive eu mostrei lá no Instagram. Mas depois que eu mostrei, eu joguei fora. Mas eu vou deixar aqui uma foto tampando o nome. Acho que pode causar um auêzinho, sabe? Se eu mencionar o nome da marca. Não sei. Mas vou evitar, vou preservar a minha imagem de garota. Porém, se alguém vier aqui no comentário e falar Marca, eu não vi. Aqui é a embalagem da pomada que não só danificou o meu cabelo, mas o cabelo de outras pessoas. E ao longo do vídeo você vai vendo os feedbacks que eu recebi. E o meu relato sobre isso. E a menina, um combo. Deixa eu te contar. Ah, eu tinha química no meu cabelo. Usava a pomada. Fazia blowout com a escova secadora. Que você fica ali, ó. Puxando, rodando, puxando e rodando. Querendo ou não, dá uma alisada também. E, além de tudo, usava a escova de roupa na hora de fazer o penteado. Que é uma escova que puxa até a alma. Que eu falo para vocês que eu gosto de um penteado boa lambeu. Não sei se eu vou perceber. Mas eu gosto de um penteado bem alinhadinho, sabe? Bem baixinho. Aquelas coisinhas bem de garota. Então, foi um combo todo. E eu achei que era esse combo todo que estava dando ruim. Não só a pomada. Porque eu não queria alisar ele. Eu não queria fazer progressiva nele agora. Eu queria pintar meu black. Fazer um moreno iluminado, sabe? Alguma coisa. Então, depois estava direto. Mas um liso de progressiva também estava ali no meu coração. Mas não no momento. Não estava naquela vibe naquele momento. Mas aí, uma coisa foi levando a outra. Uma coisa foi levando a outra. Eu alisei. E eu fui contar, né? O feedback todo. Todo o período. Todo o processo. Lá no Instagram. Falei sobre a pomada. Falei sobre o alisamento. Falei que eu achava que era o combo que estava alisando. Menina, eu recebi muito, muito feedback sobre a pomada. E meninas que tinham cabelo virgem. Não tinha química. E também não tinha coloração. Não tinha nada. Foi fazer uma trança. A trancista usou a pomada. E aí, quando foi tirar, o cabelo estava lá. Meio que alisado, né? Também ficou o formato do fio. O cabelo da pessoa que estava lindo. Outras pessoas falaram que estava uma transição de novo. Por causa disso. Então, assim, gente. Tomem cuidado na hora de usar a pomada modeladora, tá? Estou indicando para vocês. Não é porque é da minha loja, não. Mas esse gel cola é muito bom. Ele é muito bom. Penteado fixo o dia inteiro. Não fica esbranquiçado. Não fica esfarelando. Sabe? Rende muito. É um pote de 500 gramas que rende muito. Ó. O meu acabou agora. Está no finalzinho. Por causa do vídeo de penteado que eu postei hoje. Ainda dá para usar bastante. Mas eu já separei aqui. Separei aqui da loja. Já peguei um outro para mim. Para deixar guardado, entendeu? E é sobre isso, meus amores. Esse gel aqui, ó. É esse gel cola. Está disponível na minha loja online. Eu vou deixar aqui um cupom. O gel cola, que é esse pote aqui de 500 gramas. E de brinde, essa escovinha aqui para fazer baby hair, tá? Que é daquela bem firminha, sabe? E tem várias formas de usar. Você pode usar ela para pentear a sua sobrancelha também. Uso esse gel para pentear a sobrancelha. Essa parte aqui, ó. Para fazer o penteado. Inclusive, usei hoje, gente. Está tudo aqui porque eu fiz um videozinho lá para o meu Instagram desse penteadinho. E aí, usei esses produtos aqui. Vou deixar na descrição para vocês. Comprando gel cola, você ganha essa escovinha 3 em 1 para fazer o seu baby hair de garota. Todas as meninas que compram, sempre compra mais vezes. Tem gente que comprou a primeira vez para testar, depois fez logo um estoque, né? Comprou duas. E tem comprado até hoje, graças a Deus. O meu cabelo tem se dado super bem. Meu cabelo fica super fixado, não tem quebra. Então, assim, só benefícios. Agora, para recuperar, estou usando esse produto. Esse gel cola aqui é sem álcool. Estou usando bastante tônico fortalecedor também. E estou fazendo muita hidratação. Estou evitando ao máximo puxar muito aqui. É difícil de eu me desfazer da escova de roupa que eu falava muito em todos os lugares. que era maravilhoso, que puxava bastante, que não quebrava o meu cabelo. Mas meu cabelo estava todo quebrado e eu não sabia, não percebia. Eu substituí por essa aqui, que é bem baratinha, mas ela é muito molinha. Então, essa daqui... Eu começo a fazer o penteado com ela, mas depois eu uso essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da escova 3 em 1, porque ela é bem durinha. E aí, o cabelo fica bem alinhadinho, bem esticadinho, bem boilambeu, ó. Do jeitinho que eu mostrei para vocês. E sobre a fixação do gel cola, amigas, não tenha dúvidas, ó. Eu já fiz esse penteado, já tenho uma cota. Eu estou gravando esse vídeo aqui também. Depois de um tempo, está calor. Inclusive, eu estou doida para ligar o ventilador, mas não posso, porque vai fazer um barulhão para vocês. Mas, ó, o cabelo super alinhado, meu baby hair, ó. Não sai do lugar, a minha mão sequinha, não tem efeito oleoso, ó. Meu cabelo continua impecável. Não vê o frizz de onde eu passei a minha mão, tá vendo? Fica perfeito, intacto. Uso para treinar, não me deu nenhuma reação ruim, meu cabelo não quebrou. Não me deu ardência nos olhos, é liberada, tá? Não é pomada modeladora, é gel cola de ultrafixação. Eu não sei se eu cheguei a mostrar ela aqui explicitamente para vocês, indicando para vocês usarem e tal. Eu acho que não, mas eu já usei em vídeos de penteado aqui, então eu acho importante vir aqui trazer esse vídeo para vocês, esclarecer as coisas para vocês. Mas substituam, gente. Substituam pelo gel cola, porque ele é muito bom e fixa, mas, tá, não tem composição oleosa. E, assim, é só benefícios. Não tem álcool, então não recebe o cabelo e não prejudica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aí de alerta para vocês. Até o próximo e tchau!